Bom dia, gente! Acordei animada, já vim pra cozinha fazer biscoito de queijo com chia e comecei bem gravando a receita pra vocês, mas era uma receita teste, mas aí eu pensei assim, ah, vou gravar porque se der certo eu já publico no canal, né? Só, gente, que olha aqui, fui pedindo a Duda pra poder escrever pra mim, foi tanto tira e põe, tira e põe, tira e põe, risca e rabisca, que eu pensei assim, não, depois eu gravo, né, se der certinho, eu gravo a receita certinha com todos os ingredientes pra poder ficar melhor, pra poder visualizar. Eu fiz esse daqui, mas já tem aqui no meu forno, ó, lá já tem, eu tô torcendo pra poder dar certo, por quê? Eu caprichei no cálcio aqui, trabalhei com queijo que tem baixa quantidade de sódio, né, porque o sódio atrapalha a absorção de cálcio, então a ideia desse biscoito é substituir mesmo aqueles biscoitos industrializados, então eu espero de verdade que ele dê certo, que ele fique com aquele croque-croque, né, mas vamos ver, né, gente, se der certinho eu falo aqui pra vocês, e se ficar também sem o croque-croque, mas ficar comestível, eu publico a receita, né, gravo de novo e publico a receita. Gente, deu certinho o biscoito, é, só que da próxima vez eu quero ver se eu consigo fazer ele sem glúten, né, zero glúten, é, usando no lugar da farinha integral, polvilho, doce ou azedo, ainda vou estudar ainda. Ali, ó, uma fornada, a gente já foi experimentando, né, e acabou, então só sobrou essa daqui que a gente vai tomar café ali agora. Gente, o nosso reizinho da mesa hoje foi o nosso biscoito de queijo com chia, ficou bom, marido? Ficou ótimo. Ficou ótimo, ele vai quebrar pra vocês verem como que ele ficou crocante, gente, graças a Deus eu consegui um croque-croque, quebra mais aqui pertinho, a gente não conseguiu ouvir. Viu, gente, que delícia? Consegui o meu primeiro biscoito croque-croque. Olha quem já tá com a mãozinha lá no potinho. Bom dia. E aí, gostou do biscoito? Uhum. Delícia, né? Muito crocante. Muito crocante. Gente, breve, eu juro que eu coloco a receita no canal, porque o papai Madu já pediu pra fazer mais, né? Eu só não vou fazer mais porque eu tô sem ingrediente aqui, mas eu preciso ir no mercado essa semana e eu vou comprar pra fazer e é claro que a receita vai vir pro canal. Ó, deu muito mais que isso, tá? Só que a gente comeu. Gente, olha que lindo que chegou aqui pra mim agora de manhã. O Corrê acabou de entregar e eu rasguei a caixa igual criança, gente. Eu trouxe esse daqui que eu já tinha ganhado a minha prima pra vocês verem que não é igual, tá? Esse aqui tem um tom de azul um pouco mais claro, não tem essas pedrinhas, tá? Só pra vocês verem e não ficarem assim, ah, Gima, você já tem essa cor. Mas pra quem ama azul, gente, nunca é demais, tá? Quem me deu foi a Priscila, ela tinha me mandado um e-mail perguntando se podia me enviar um mimo. Gente, olha que coisa mais linda, mais delicada e outra coisa. Vou precisar de ajuda de vocês porque eu não sei, sabe, fazer essa coisa de mesa posta e eu sou doida assim pra poder aprender, pra montar uma mesa bonita. Porque aqui até que as minhas refeições elas combinam, né? Mas na hora que eu vou montar o prato, eu acabo deixando pra Maria Eduarda e a Maria Eduarda acaba montando melhor do que eu. Olha só que coisa mais linda, gente. Ela me enviou quatro suplá, né? Eu acho que é assim que fala. Quatro portas guardanapo. Olha que delicadeza, gente. Olha que coisa mais linda. E creio eu que branco deve combinar, né, gente? Guardanapo. Deixa as ideias aqui embaixo, gente. Me ajuda aí, porque eu quero montar uma mesa bem bonita com eles. E mandou também quatro porta-copos. Eu lembro que no e-mail também ela disse que vendia. Mas ela não mandou cartão, não mandou nada, então eu não tenho contato dela aqui. Lindo, né, gente? Então, Pri, deixa os seus contatos aqui embaixo pra caso alguma amiga nossa aqui, né, tem interesse, que eu vou colocar o seu comentário aqui em destaque, tá? Pra quem quiser também comprar. Amei, minha flor. Muito obrigada pelo carinho, tá? Gente, fiz ali uma salada e fiz também arroz fresquinho. Perguntaram por que que o meu arroz é mais branquinho, né, que tem arroz integral que é mais escuro. Gente, eu acho o meu arroz mais escuro, tá? Eu não acho ele tão clarinho, não. Mas é integral, tá? Já mostrei pra vocês. E fiz também bife de frango. Hoje eu não caprichei muito, porque eu tenho que trabalhar agora à tarde. E pelo que eu tô vendo, não vai dar nem tempo de eu arrumar a cozinha, né? E tinha feijão pronto. Fiz ali também salada, né, igual eu falei pra vocês, um suco de maracujá. E é isso. Ah, gente, a salada que eu fiz foi aquela de couve japonesa, agrião e tomate. Hoje eu não variei na salada, porque eu tenho que acabar, né, com o que eu tenho aqui em casa, senão estraga. Uma casa tem mais pessoas, é mais fácil de ficar variando, né? Igual essa couve japonesa, a gente tá comendo ela já há quase um mês. Mas eu não sou de jogar fora, né? E se a gente não consumir, ela acaba estragando. Outra coisa que me perguntaram é se eu não tiro, né, a semente do tomate. Eu não tiro, gente, porque aqui em casa ninguém tem probabilidade, né, de ter pedras nos rins, nas vias urinárias. Geralmente uma pessoa que tem muita pedra, né, nas vias urinárias, é bom retirar a semente, tá? Como aqui em casa ninguém tem, eu não tiro. Mas o nosso consumo de água também, ele é muito bom. Toda hora eu fico no pé da galerinha, pra ver se tomou água, não é? Uhum. E aí, fala aí, o que tem no seu pratinho? Arroz, feijão, carne cebolada, couve japonesa, tomate e agrião. Isso, bom apetite. E suco de maracujá, né? É mesmo, hoje não está no prato, né, está no copo. Gente, fiz uma maquiagem aqui bem básica hoje, tipo, só passei o marronzinho aqui em cima, ó, que eu estou indo levar a Madô pra escola, ela está ali, ó, fazendo a rua assim, fazendo bagunça. Eu estou mandando minha neve de novo pela mesma vez. Pois é, mas pode encerrar aí que a gente já está indo pra aula. Tá. E vou deixar ela lá na escola dela e vou subir lá no restaurante, porque hoje é dia de eu subir, né? E vou levar vocês comigo, gente, só pra mostrar pra vocês a entrada do restaurante, que eu sou doida pra mostrar pra vocês os peixes, né, que tem lá na entrada. Tem até uma historinha lá, aquela escada. Então, eu quero mostrar pra vocês. Mas eu não vou gravar lá dentro, porque eu não gosto muito de misturar aquela coisa de canal, né, a minha página pessoal, né, o meu... O meu canal, ele acaba sendo, assim, um diário pessoal, aquela coisa legal. Então, eu não quero misturar muito história do restaurante com história do canal, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês a escada e eu vou subir lá. Tô indo com essa blusa. Eu sempre vou com uma roupa mais fechadinha, assim, porque chega lá eu não uso jaleco, tá? Eu não gosto de estar usando muito jaleco escrito nutricionista, porque dá aquela sensação de superior. E quando chega lá eu gosto de fazer parte da equipe mesmo, tá? Eu gosto de estar igualada mesmo aos cozinheiros, aos meninos que limpam o salão. Então, assim, eu gosto de estar entre eles mesmo, entendeu? E o jaleco pode até ser coisa da minha cabeça, mas a primeira vez que eu trabalhei lá eu sentia, sabe, aquela coisa assim, ela é nutricionista e nós somos funcionários. E não é, eu sou funcionário igual eles, tá? Então, eu gosto de transmitir isso não usando jaleco. Então, eu vou lá rapidinho. E essa blusa aqui, deixa eu mostrar ela pra vocês, ó. Ela é bem confortável, bem fechadinha e eu comprei ela lá naquela loja... Vou deixar bem anotada aqui embaixo, que eu não vou me atrever a falar o nome dessa loja. Comprei ela e comprei essa bermudinha aqui, ó. Só, gente, que a bermudinha mais uma vez veio grande, né? Outro dia eu falei pra vocês que eu compro tudo L, mas o L lá é grande. Eu acho que é por isso, vieram me falar, ó. Então, deixa eu mostrar assim que fica até mais fácil. Ó, olha o enorme que veio. Mas ele é jeans, boa qualidade. Paguei bem baratinho, né, nessas lojas da China, que eu amo comprar. Sabe como é que eu faço pra comprar na China? A loja entregou, eu vou lá e vejo se tem alguma coisa que me agrada. E essa blusa aqui lá, ó, custou bem baratinha. Vou deixar até o link dela aqui embaixo pra quem quiser ir lá ter acesso. Ela parece uma seda, sabe? E ela é boa pra poder jogar, tipo, um sobretudo por cima, né? Alguma coisa assim, fica legal. Eu, pelo menos, uso assim, tá, gente? Não entendo nada de moda. Gente, tô chegando aqui no restaurante que eu trabalho. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o aquário que tem aqui. Olha que coisa mais linda. Esses peixes são carpas. Carpa. E a dona do restaurante tava me explicando que todo mundo que passa por cima dessa escada aqui, né, tem sorte na vida. Eu acho que é por isso que eu sou uma pessoa muito sortuda. Porque uma vez na semana, né, às vezes duas, eu passo aqui, ó. Viu por que que eu tenho sorte? Gente, deixa eu tirar esse negócio do cabelo aqui, ó. Olha, é muito comum, tá? Outro dia eu fui parar no carro, na hora que eu olhei pro retrovisor, assim, eu tava com esse negocinho aqui na cabeça. Pegar a Duda na escola. Gente, a outra tá ali. Mãe, não me mostra, tá? Até parece que eu vou mostrar ela trocando de roupa, né? Fala pra vocês. Cheguei do trabalho, né? Eu busquei Maria Eduarda na escola. E agora, gente, olha o que que me espera aqui. A louça do almoço. Sim. Né, de manhã eu falei pra vocês que é uma correria tremenda, né? Hoje não era pro Vitor que tá trabalhando, né? Se ele não tivesse no curso. Então eu ia chegar em casa e ia tá tudo arrumadinho. Mas como ele está aí nesse curso, né? Eu já falei pra vocês que é eu pra tudo, né? Pelo menos nessa fase, né? Que ele precisa tá mais concentrado nas coisas dele. Cheguei do trabalho e não tem como correr. Tá frio e tal. Gente, é encarar essa louça aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui agora. Depois eu tomo meu banho, né? Arrumo alguma coisa aqui pra gente comer. E é isso. Gente, lembra aquela sopa que eu ensinei vocês a fazer? Aquela sopa completa que substitui uma refeição? Então, lembra que eu ensinei vocês a congelar também? Aqui, ó. Descongelei a minha aqui agora. Vou ferver ela aqui pra gente poder jantar. Porque tá bem frio aqui na minha cidade. E uma pergunta que me fizeram lá, né? Na verdade, duas. Se eu congelo ela ainda quente. Sim, congelo ela ainda quente. Porque assim a data de validade dela é muito maior e a perda de nutrientes é menor. Quando eu vou ferver ela aqui de novo, há uma perda de nutrientes, tá? Mas é uma perda de nutrientes, gente, tão pequena que vale a pena, tá? Você tá congelando. A única coisa que acontece quando você congela ela ainda quente é que acaba puxando um pouquinho mais de energia, né? Mas assim ela tem uma data de validade maior. Eu aconselho a quem mora sozinho já congelar ela em porções. Porque cada vez que você descongela e gela, né? Vai à venda e à perda de nutrientes. Outra pergunta que me fizeram também é se eu tiro, né? Aquela fibra do lado interno da macaxeira, da mandioca. Não tiro não, tá? Porque aquilo ali é fibra. Mas fica difícil ali. Na hora ali você mastiga e coloca, né? No cantinho do prato aqui em casa. A gente acaba fazendo isso, tá? Então vou ferver aqui um pouquinho a minha sopa. E a gente vai jantar ela porque tá muito frio. Estou aqui comendo a minha sopa. Lembrei outra pergunta que me fizeram lá, né? Se essa ervilha aqui é ervilha em lata. Essa ervilha aqui é a congelada. Ela não tem conservante, tá? E nesse processo de congelamento preserva até os nutrientes dela. Ao contrário daquela outra enlatada. Outra coisa que me perguntaram também. Gi, no lugar da ervilha, o que eu posso estar colocando? Vocês podem estar colocando lentilha, grão de bico, feijão. Tudo isso dá certo também, tá? Olha quem já veio invadir o quarto da Madu e filar a sopinha da titia, gente. A Emily, que tá de bico. Tem que tirar o bico, né? Pra falar, tira o bico. Tira o bico e fala, oi, gente. Oi, gente. E a Valentina, ó. Né? Estão brincando de carrinho da Poli, não é isso? Manda beijo, vocês duas. Música 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 Música